Dia 2 de janeiro, não esqueço nunca mais Estava indo no velório de mais um rapaz E daqui em jaz, fumando aqui nunca mais Sangue bom pra muita gente, cara, tanto faz Mas muita gente estava no local Várias pessoas chorando, a mãe do rapaz passa mal E vendo toda aquela cena, meu subconsciente dizia Que irei fazer para acalmar essa dona maior Mas está embaçado, eu vou falar o que? Que essa mulher quer ver seu filho reviver Mas era muita gritaria, choro, planta e dor Ó Deus, me livre dessa angústia, por favor Tento me conter, permanecer firme e tranquilo Mas é difícil estar calmo vendo tudo aquilo Cumprimento os parentes do finado um a um Consolo é o que transmito pra parar os gritos Sua irmã estava calma, dava pra ver Me olha e me diz que eu fosse vê-lo pela última vez Me vira o caminho agora na direção do caixão Com o nó na garganta e as flores na mão Chego perto, vejo meu manual e morto à toa Mas que situação desesperadora Estudante, pai de família e trabalhador Religioso e sempre seguiu as leis do Senhor Pois acabaram com sua luta e perseverança O que sobrou foi uma viúva com três crianças Morto por causa de um relógio e um par de tênis E o que me revolta, não sei se você me entende E ser assaltado, tá certo fazer o que tá limpo Mas sua vida, seu futuro vira fumaça no caixão Filantragem, teta pedra, sempre serão repertórios De cenas deprimentes de apenas mais um velório Malandragem, palavra forte No reino do céu Da favela, vários malucos querem ser mais um súdito dela Cabeça raspada, gíria na levada Ser criminoso demais, os donos da quebrada Mais que nada, exidão na jogada Normal, natural, tudo igual, só na balada Eu tô ligado, quero arrumar trinta com qualquer um Sentar o dedo nos humildes fácil Não há revide, é sem futuro esse assunto Eu chego junto, pois estamos cada vez mais Perto do fim de tudo O selo do apocalipse já está aberto A profecia se cumprindo e eu falo sério É craque, maconha e cocaína Várias doses de uísque e uma seringa E assim segue a rima Muita gente já se pôs, gente, mas gente de bem Maldade vai além e recorrer a quem? Muitos no sufoco procuram Deus O resto diz que se dá nessa vida Eu sou ateu, esses querem ver O diabo de perto ser escravo dependente No caldeirão do inferno Se liga então, preste atenção É sistema, sistema negro, ideia de irmão pra irmã Apenas mais um Velório, velório, velório Já perdi a conta de quantos daqui já se foram pela justiça divina Ou por motivos toros, a rima é uma arma engatilhada Manuseada de palavras cada vez mais pesadas O nosso som é um toque de recolher das ruas Pra preservar a minha vida dos manos e a sua vida no crime Parei, respeito quem é quem Proceder de um bom preto rimando, eu vou além A grade lucida, se quiser, se puder Faça isso agora mesmo e pode se considerar um irmão a menos Um buraco bem fundo te espera Vários manos, várias putas, várias velas Estão acesas pra você O seu caráter era a sua arma, seu proceder Quem conhecia as batidas do seu coração Agora sofre em vão, chorar é solução Os populares se aglomerem em volta do caixão Perdemos mais um mano, ganhamos um inimigo Estou parado aqui, acreditar não consigo O armamento tá lá fora, nos carros De 16 tiros pra cima, pente-se tambor e se empurretando Se vale a pena o revide, não há mais quem duvide Os olhos não enxergam, estão tentando disfarçar A vida às vezes dá 10, é impossível suportar Caminhamos nem sempre para o lugar certo Considerava meu mano, sabia que não era santo Mas uma bala foi sim, e se tornou repertório Não perdemos mais um mano, apenas Apenas mais um velório Apenas mais um Apenas mais um Apenas mais um